E que presentão esse, né? Você já imaginou presentear o seu pai com um carrão desse aqui? E aí tá a Colomita te esperando com uma boa condição. O IPI já baixou, tá faltando agora você tomar atitude. Porque é oportunidade, né, Marcos? Sem sombra de dúvida, mais de 700 carros prontos e entrega já com o IPI reduzido. Toda linha zero? Toda linha zero, no melhor preço de São Paulo. Opa! E você vai perder? Claro que não. Você tem que conferir pessoalmente. O Celta, por exemplo... Bom, já que o Celta tá moderno, bonito, tá fazendo um grande sucesso, além do preço que você tá acostumado a ver, vamos dar um presente, Marcos? Vamos fazer uma surpresa pessoal. Além da versão quatro portas, uma super surpresa pra quem vier nesse final de semana. Você não vai contar pra mim agora? Não posso contar. Vou deixar na curiosidade, mas vem pra cá. Ah, é? Então quer dizer que é só pessoalmente? Com certeza. Tem uma surpresa especial? Tem sim. E claro que você encontra o restante da linha aqui com ótimas condições pra financiar. Como é que faz o financiamento pro zero quilômetro? Quanto de entrada? Entrada financiada, o que precisar pra fazer um bom negócio, o melhor preço de São Paulo em Chevrolet zero quilômetro. Falado? Com certeza. Astra. Vamos lá, vamos trabalhar em cima de um... Como exemplo, vai. Vamos dar um exemplo pra tirar dúvida. Um Astra hatch, ele vai partir de R$ 26.900. Ah, é? A partir desse preço, então, já leva um zero quilômetro, um Astra pra casa. Leva um lindo carro pelo melhor preço. Inclusive tem um test drive aqui pra você conhecer melhor os carros. Venha conferir, tem a surpresa, o IPI abaixou, tem uma condição, pode trazer o seu carro, que a negociação é boa, a avaliação também. A melhor avaliação, o melhor preço, o que precisar pra fazer um ótimo negócio, dá um super presente pro seu pai. Então tá aí, ó. É Itacolomi, que te espera aqui na rua Pedroso 220, junto a 23 de maio. Não tem como errar, né, Marcos? Não tem como errar. É a melhor localização e o melhor preço de São Paulo. E o telefone? 3263 1133. Itacolomi. Vem.